E na contramão da economia mundial, o Brasil teve a projeção de crescimento econômico aumentada pelas Nações Unidas no relatório sobre comércio e desenvolvimento econômico, divulgado hoje pela ONU. É isso mesmo, e quem tem esses números é a repórter Vanessa Casalino, que fala ao vivo com a gente, direto de São Paulo. Oi Vanessa, que bom que você voltou aí, seu período de descanso, sentimos falta. Falta, conta pra gente aí qual que é a nova previsão de crescimento econômico para o Brasil. Ô Roberto, obrigada, boa noite a você, a Ana, eu também estava com saudade de vocês. Olha, a expectativa é a seguinte, pro Brasil um crescimento de 3,3% pra este ano, um número bem melhor, bem mais expressivo que o do relatório anterior, que previa 0,9%. Esse relatório é feito pela UNCTAD, a Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento, e sobre a economia global, prevê aí um crescimento de pouco mais que 2% pra este ano. A UNCTAD faz até uma comparação, diz que a economia mundial está como um avião, perdendo velocidade, que pode até cair justamente por falta de velocidade. E aí, esses pouco mais que 2% seriam aí, tecnicamente, uma recessão global. Bom, além do Brasil, outros países, segundo a UNCTAD, estão na contramão e também devem crescer, China, Rússia, México e também a Índia. Neste caso, um crescimento previsto superior a 6%. O relatório demonstra preocupação especial com a economia na zona do euro e também nos Estados Unidos. E demonstra preocupação também com a desigualdade social nos países em desenvolvimento. Segundo a UCTAD, o peso da dívida externa nesses países, onde vive aí mais da metade da população mundial, consome muitos recursos que poderiam estar sendo investidos em saúde e educação, por exemplo. Agora, falando um pouco mais sobre esse crescimento aí previsto para o Brasil, 3,3% para este ano, é até um pouquinho mais otimista do que as nossas projeções internas aqui. O Ministério da Fazenda fala em 3,2% e o mercado financeiro, por meio do relatório do Banco Central, que apura essas perspectivas, na conta do mercado financeiro, um crescimento de 2,9%. Roberto e Ana.